Anderson, 29 anos, goleiro. Neto Costa, sou atacante e tenho 26 anos. É um aparelho que a gente não se cansa de ouvir, porque cada vez mais está na frequência de futebol. Então mostra isso como o sindicato tem atuado, tem nos orientado. Isso é muito importante para a gente não conhecer risco de a gente perder o sonho, de perder nossas condições que a gente conquistou até hoje, através desse tipo de manipulação. E outra, a questão da valorização referente à seleção do campeonato é importante. Eu já participei da lição desse ano, e eu sei o quanto é importante que você está participando, o quanto é importante estar na seleção. E o sindicato tem feito esse papel muito importante, valorizando não só o sindicato, como os atletas também. Cara, foi minha primeira palestra hoje. Eu achei muito bacana tudo que foi falado. Inclusive, também, igual você falou, nos estudos, eu particularmente não sabia que tem uns 90% aí, né? nas bolsas de estudo, isso é muito importante. Muitos atletas novos, que têm um sonho muito grande de futebol, né? Felizmente, às vezes, acabam não dando certo, e tendo um estudo, tendo um diploma. Isso aí vai ajudar bastante no decorrer da carreira. Então, parabenizar aí o sindicato, isso aí é muito importante. E tenho certeza aí que a rapaziada vai começar a aderir nesses 90%. Valeu, Grisada. Um abraço. Valeu, sindicato. Obrigado. Obrigado.